Então, isso aqui é para a gente poder... Escolas e Universidades do Rio de Janeiro adotam um protocolo para a prevenção contágio de coronavírus. Isso não foi uma reportagem nossa, mas é muito importante vocês lerem essa reportagem que foi publicada muito boa no G1 e na TV Globo, tá? Então é muito importante que vocês leiam e orientem seus filhos a fazer as medidas preventivas de quais são as medidas preventivas tomadas na escola para que seu filho, ele não pegue coronavírus. Sabemos que a criança, nesse processo todo, ela não está desenvolvendo a doença nas suas formas graves, né? Quando ela desenvolve, ela desenvolve de uma forma bastante branda, mas infelizmente ela é uma portadora. E hoje, a cada dia que passa, né? Nós sabemos que nossos avós, os avós das crianças criam os nossos filhos, né? Porque a mulher tem que trabalhar, o marido também trabalha, muitas das vezes são casais separados, então acaba sobrando para os avós. E é muito importante que as crianças façam a prevenção para não passar para o grupo de risco mais importante, que são os avós, são pessoas acima de 60 anos de idade. E esses pacientes realmente que têm tido um alto índice de agravamento do quadro clínico, com internação grave, hospitalização, internação e morte. Então, leiam essa reportagem, uma reportagem muito boa, muito bem feita pela Portal G1 e pela TV Globo. E não deixem de seguir direitinho o que está escrito nessa reportagem. Depois o Daniel bota o link da reportagem, é interessante, Daniel. Bota aqui embaixo. Tá bom? Muito importante. Prevenção nas escolas contra o coronavírus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho